Olha que papo, olha mãe. Olha aqui, olha. Tá fazendo arte, né? Olha aqui. Não. Não. Não, não pode. Pode. Não. Não, jogar não. Opa, fica de pé, né? Pintar a morte, né? Ah, tudo que a gente é assim. Tá cansado e ficou assim. Ó, tá fazendo a morte. Tá bacana.